As terapias alternativas complementares ajudam o ser humano a descobrir seus próprios problemas, sejam de saúde ou emocionais, e exercem também uma função muito importante nos processos de cura através do autoconhecimento, tudo isso aliado a processos terapêuticos diferenciados. Você vai saber agora como a acupuntura auricular pode trazer muitos benefícios à sua saúde. O nome pode ser bem complicado, aurículo, acupuntura, mas a técnica terapêutica originária da medicina tradicional chinesa é muito simples e não é à toa que vem sendo desenvolvida há milhares de anos. Os primeiros tratados fizeram os exames, tem mais de 5 mil anos de existência, que vem junto, fundamentado com a filosofia tradicional chinesa. Então, os chineses conseguiram desenvolver e sistematizar essa técnica e trouxeram até nós hoje. A acupuntura é uma técnica da medicina tradicional chinesa, que vai atingir a questão energética do ser humano, tratar a partir do reequilíbrio energético do ser humano, uma terapia sutil, uma terapia que assim, fazer com que o corpo, o próprio corpo se trate, sem precisar de antibióticos, sem precisar de remédios e tal, sem intervenções mais drásticas no organismo, pois o próprio organismo tem a capacidade de se curar. Para esta terapia complementar, as orelhas, além de serem as responsáveis por nos trazer a audição, representam o mapeamento de todo o corpo humano e servem também para identificar e tratar pontos de tensão no organismo. Cada célula do corpo vai ter um filete de DNA. Esse filete de DNA vai ter as informações do corpo completo. Então, é um ser humano completo em cada célula. Então, se a gente ampliar um pouco, vamos ter esse ser humano na mão, as informações desse ser humano na mão, vamos ter as informações no pé, no olho e também na orelha. A filosofia holística defende a ideia de que uma parte tem o poder de representar o todo, a visão universal, e é a partir dessa lógica holística que a aurícula acupuntura se baseia quando identifica nas orelhas todas as partes do organismo. É importante que a pessoa entenda a filosofia por trás do atendimento, para que ela compreenda o seu desequilíbrio, para que juntos possamos encontrar a causa daquele desequilíbrio. E aí, assim, a pessoa tomar a consciência de que tudo na vida dela, todo o desequilíbrio, onde dói, onde está desequilibrado, onde chama a atenção, é um desequilíbrio na vida dela. Não é reduzir a uma parte, não é reduzir a um músculo, reduzir a um estômago e tal. É ela entender o holismo, o todo do processo. O tratamento é realizado por etapas. Primeiro é feita uma harmonização da pessoa assistida, com óleos essenciais, e a transmissão de fluidos energéticos positivos, para induzir a autorreflexão, uma das características do autoconhecimento, que faz com que o paciente possa entender as causas dos seus problemas, e saber o que fazer para tratá-los. Em seguida, é utilizado um instrumento chamado calcador, para identificar pontos de tensão do corpo, através de toques na região auricular. Depois, o terapeuta inicia a aplicação de agulhas fininhas, que ativam a circulação nos pontos críticos já identificados pelos pacientes. Após alguns minutos, é feita a retirada das agulhas descartáveis, um processo totalmente inolor. A continuidade do tratamento fica por conta da pessoa assistida, que ativa a circulação dos pontos críticos do organismo, identificados por eles mesmos, através das sementes de mostarda, que são aplicadas no local. Solange realiza a aurícula acupuntura há cinco anos, e contabiliza muitos benefícios dessa prática para a sua saúde. A partir do momento que nós temos consciência que podemos curar as nossas enfermidades, isso já é meio caminho andado, já está fazendo seus 50%. E aí os outros profissionais que vão te cuidar, seja um fisioterapeuta, um médico, uma terapia complementar, estarão mais alicerçados e poderão atingir o alvo muito mais rápido. O atendimento que nós fizemos, fizemos primeiro com agulha, depois colocamos a semente de mostarda, mas ele pode ser feito também só com a semente de mostarda. Ele também pode ser uma complementação do atendimento da acupuntura sistêmica. E o mais importante, o mais interessante, é que esse atendimento, a pessoa sai como ela sai, com as sementes estimulando os pontos, ela leva esse atendimento para o restante da semana, até a próxima sessão. Então é um tratamento que é contínuo. Ela vai poder estar lá, sentindo como é que está o seu desequilíbrio, sentindo como é que está cada pontinho. O resultado imediato é essa mudança na vibração da pessoa. A pessoa já sai mais tranquila, já sai mais calma. Aí vai depender de cada pessoa. Mas a acupuntura hoje só tem a visibilidade que tem, porque funciona. É tanto que a maior parte dos nossos pacientes já foram pacientes de várias clínicas, de vários médicos, de vários processos. E muitos deles só conseguem um resultado com a acupuntura. E muitos deles só conseguem um resultado. E muitos deles só conseguem um resultado. A CIDADE NO BRASIL